Vilma, casada, filho neto, psicóloga, porque vou dizer porque eu cheguei no reino. Vendo as dificuldades do meu paciente, essa coisa, essa aflição, essa angústia interna, me fez buscar conhecimento, tanto para mim, porque você tem que se autocurar para curar o outro. Eu descobri o reino. Eu morava no Rio de Janeiro, não conhecia o Johnny. Conheci um outro mestre, fiz lá. Aí vim para São Paulo, quando estava em São Paulo, eu descobri que o Johnny não ia. Aí não dava para fazer essa viagem. E Johnny veio para São Paulo. Aí comecei a fazer, né? Todos os líderes com o Johnny, né? Estou graças a ele hoje aqui, né? E eu sei o tanto que é importante a gente ter o reiki na mão, para a gente auto-ajudar e ajudar o outro, né? Se eu trabalho com idosos. Então, o reiki, mesmo para a passagem, ou para eles, naquele momento, sentir um alívio interno. Ele gostou muito. Então, eu acho o reiki uma ferramenta maravilhosa. Quero agradecer por esse momento ao Johnny e ao mestre. Obrigado. Então, eu vou falar...